Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gap Master e bom, hoje nós estamos aqui para ensinar, ok, no Trichiro's Tower, como conseguir a Red Halo, ok, aquela que eu tenho no Tower of Halo e que muita gente sempre quis ter, basicamente é bem fácil até para quem já está acostumado com parkour, basicamente venham aqui no Shop e comprem Without Color, ok, aqui vai aparecer um portal no início do mapa, ok, no início do mapa, entrem, vocês tem que entrar, ok, eu vou fechar aqui, ok, basicamente vocês tem que fazer esse parkour aqui, ok, ó, aqui, GG, pronto, fiz o parkour, não encostem na Halo, ok, ali é Troll, basicamente vocês vão precisar ir aqui e comprar também, adivinha o que? O Force Field, ok, tem que comprar Force Field, aí vocês podem pegar a Halo, ok? Aí vocês voltam para o lobby, tcharam, olha aí o lindão aqui e a gente vai aqui, ó, no inventário, nas Halos e Red Halo, eu vou reentrar aqui no servidor para vocês verem como é bonita, velho, mano, olha essa lindeza aqui, nossa senhora, a Berg, essa Ralo é muito legal, velho, e essa se não me engano e a Azul são mais umas que eu ainda não gravei, ok, ah, essa daqui eu já gravei agora, vou para a Azul, Basicamente a Azul é a última que dá para conseguir com esses passos, ok, de acordo com o Guga, o amigo do dono do jogo, basicamente o resto de tudo é envolvendo o novo evento, ok, dos cristais, e eu vou tentar fazer para fazer o tutorial aqui para vocês, ok, para vocês ficarem sabendo das coisas da... Ah, tá, obrigado, e até o próximo vídeo, falou galera, o canal do Google vai estar aí na descrição, ok, eu vi esse tutorial no canal dele, passem lá, deixem o like lá, deixem o like no vídeo também, e ensinem aí para os seus amigos como conseguir essas Halos, ok, vou deixar aí na tela mais vídeos de como conseguir as Halos, aqueles outros que eu gravei, até o próximo vídeo, falou galera, e fui!